Corra mais, ele vai nos pegar. Agora entra, entra na casinha. Assim não dá. Sempre que eu tento levar minha tartaruginha pra casa, esses malvados tesouros ficam me perseguindo. Haha, mas eu tenho as minhas defesas. Olha ele de novo, vocês precisam me ajudar. Tartaruga, um jogo divertido e emocionante. Odissei, o videogame da Philemon.